Não dá para perder a oportunidade esta porque você tem 72 horas, 72 horas, segunda, terça e quarta-feira para trocar de carro no Mega Feirão Saldão do Grupo Barigui. E ofertas incríveis estão aqui na Nissan Barigui Seminovos, na Dona Francisca Eduardo, bom dia. É isso aí, Fábio, 72 horas de ofertas incríveis, você não vai acreditar nos valores dos carros, abaixo do preço de mercado, abaixo da tabela FIP, carro com procedência, manual, chave reserva, então é só nessas 72 horas. Corra e não perca a oportunidade, hein? Vem você também para cá. Vem para cá porque aqui você vai encontrar a maior facilidade para trocar de carro. Tem troco na troca, tem a melhor equipe de vendas e muito mais. Olha só a primeira oferta que tem para você aqui na Nissan Barigui Seminovos, este Ford Car 1.0 ele é completo, ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2011 de R$ 23.900 por apenas R$ 20.900, eu disse só R$ 20.900. Agora olha só este CrossFox 1.6 ele é completo, o ano dele é 2014 de R$ 44.900 por R$ 40.900. É R$ 4.000 de desconto, isto mesmo, R$ 4.000 de desconto. Mais uma super oferta, Chevrolet Spin LTZ, esta é 1.8 câmbio automático. O ano é 2016 de R$ 55.900 por R$ 51.900, só R$ 51.900. Não dá para perder a oportunidade, manda agora o WhatsApp que está na sua tela e reserve esta super oferta. Mais uma, Peugeot 408, este é um grife, 1.6 ele é um turbo. O ano é 2014 de R$ 48.900 por R$ 44.900, só R$ 44.900 é R$ 4.000 de desconto. Agora olha só esta Renault Duster Dynamic, esta é uma 2.0 é completa. O ano é 2016 de R$ 59.900 por apenas R$ 55.900. É desconto para mais de metro, facilidades inúmeras para trocar de carro nestas 72 horas Eduardo. É isso aí Fábio, além deste desconto, para quem vir no Ben 10 agora, eu vou dar mais a transferência. Corra para cá e tem mais alguns brindes surpresa. Então manda mensagem agora que eu já vou responder. Se você está precisando vir antes de abrir a loja, eu vou abrir antes. Se você precisar vir depois do horário, eu vou segurar a loja aberta para você. Então corra para cá que esta semana vai ser show de negócios Nissan Mix Barigui. Vem para cá. Vem para a Nissan Mix Barigui Seminovos aqui da Dona Francisca. Mais uma super oferta. Chevrolet Cruze LT 1.8. Campeão automático bancos em couro. O ano é 2014 de R$ 54.900 por R$ 50.900. Agora olha só este Peugeot 307. Este é um presente 2.0, o caminho automático. O ano é 2010 com apenas 67 mil quilômetros rodados. O único dono de R$ 29.900. Pasmem por apenas R$ 26.900. Só R$ 26.900. Agora olha só este Nissan Versa modelo SL 1.6. Ele é completo 2013 de R$ 36.900 por R$ 31.900. Apenas R$ 31.900. Agora olha só esta aqui, a Sorrento. Este 4x4. Esta é uma V6. R$ 2.012 é o ano de R$ 68.900 por R$ 64.900. Apenas R$ 64.900. Agora para fechar as ofertas, neste pacotão da Nissan Barigui Seminovos da Dona Francisca. Nós preparamos para você no mega feirão saudão do Grupo Barigui. Este Citroen C3 Pure Tech é um tendência de 2017. É completão de R$ 48.900 por R$ 46.900. É muita oferta. Preço lá embaixo. Meu carro aqui na troca é super bem avaliado. E tem muito mais ainda aqui, Eduardo. É isso aí. Super avaliação. Está vendo esse C3 aí? Tem apenas 6.800 km. Abaixa a tabela, FIPE. Você não encontra em lugar nenhum isso. Só aqui na Nissan Barigui Seminovos. Então corra para cá que esta semana vai ser loucura. Vamos mandar o estoque inteiro embora. Vem para cá você também, hein? Não perde tempo porque são apenas 72 horas para você trocar de carro no Grupo Barigui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.